Já em São Paulo, a Justiça Federal autorizou o tratamento da leishmaniose visceral em cães. Os animais poderão receber remédios usados em humanos. A sentença suspende os efeitos de uma portaria interministerial dos Ministérios da Saúde e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que proíbe a utilização de medicamentos de uso humano no tratamento de cães com leishmaniose visceral. Em termos de Ministério da Agricultura, muda muito pouco, porque o artigo que foi definido pelo juiz que ele tem não pode ser cumprido. O artigo primeiro que fala é que para tratamento de animais contra a leishmaniose só pode ser utilizado produto de uso veterinário. E no Brasil hoje nós não temos nenhum produto de uso veterinário registrado para o tratamento da leishmaniose em animais. A decisão é de âmbito nacional e de aplicação imediata. O ideal seria que todas as pessoas que estivessem com esses animais em situação de leishmaniose tenham cópias dessas decisões, de forma que ninguém possa obstruir esse tratamento desse animal. A leishmaniose visceral é transmitida por mosquito e pessoas e animais infectados se tornam reservatórios da doença, já que o inseto, ao sugar o sangue deles, pode contaminar outros indivíduos. O mosquito é zootrópico, então ele tem preferência por picar o cão, mas ele também pode picar o ser humano. Então esse é o grande problema da leishmaniose. Segundo a Secretaria de Saúde, aqui no Distrito Federal foram registrados no ano passado 551 casos de cães com leishmaniose visceral. Já nos quatro primeiros meses deste ano foram 236. Mesmo com a decisão, no DF a Secretaria de Saúde continua seguindo recomendação do Ministério da Saúde de não tratar os animais diagnosticados com a doença. Quando se colocou animais em tratamento em fase experimental, observou que não elimina a leishmaniose, ou seja, esse cão permanece sendo um reservatório com capacidade de infectar vetores. Por isso a gente obedece a recomendação nacional. O Ministério, junto com o Ministério da Saúde, já recorreu a essa decisão, está para ser julgado. Além disso, ainda tivemos no mês passado, no mês de abril, uma audiência pública no Mato Grosso do Sul para discutir isso perante um juiz, que teve a participação do Ministério da Saúde, a ONG que ganhou a causa contra esse artigo da instituição normativa e o Ministério da Agricultura. E os Ministérios da Saúde e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento já recorreram da decisão. O Ministério da Saúde e da Saúde e da Saúde e da Saúde e da Saúde.